Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa linda âncora, tá? Mas antes de começar eu queria pedir a você que é novo aqui, você que ainda não é inscrito, você que tá passando aqui pela primeira vez, que inscreva-se, tá certo? Ajude o canal a crescer. Clique também no sinozinho ao lado que é pra você ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo novo assim que ele for lançado. E eu não falei no começo, mas o meu nome é Liliane aqui do canal Artesanato e Diverso, tá bom gente? E se você gostar não esqueça de deixar o seu like. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer o passo a passo dessa linda âncora. Eu fiz ela aqui nas cores azul e rosa, tá? Aí pros que gostam muito de mar, os marinheiros, pessoas que gostam muito desse tema. Então é isso gente, ele ficou assim, tá? Ele é bem facinho o passo a passo dele, ele, apesar do vídeo tá longo, ele é bem fácil o passo a passo e bem simples. Então é isso gente, vamos lá pra lista do material e pro passo a passo. Então gente, o material que a gente vai utilizar vai ser... Eu vou usar pérolas amarelas número 4, pérola branca e azul número 6. Mas gente, você pode usar ela na cor que você quiser, tá? Mas eu vou usar na cor azul, branca e amarela. Amarela sendo na número 4. Então vamos, e vou utilizar também o nylon 035, uma tesoura e uma agulha. Eu já coloquei uma das pontas do meu nylon aqui na minha agulha pra ir adiantando, tá? Na outra ponta, nós vamos colocar uma azul, uma branca, outra azul e uma outra branca. Dessa forma aqui, ó. E aqui eu vou amarrar, vou dar meus 3 nozinhos. Dei meus 3 nozinhos, vou passar a minha agulha dentro dessa pérola branca que tá aqui ao lado do nozinho. E depois dentro da pérola, dentro da branca, pra esconder o nozinho. E depois eu vou passar dentro dessa azul. Vou esconder o nozinho agora. Ó, escondi o nozinho e vou cortar essa pontinha pequena aqui que ficou. E vou entrar na azul, como eu falei. Agora nós vamos colocar uma branca, uma azul e outra branca. Nós vamos entrar na pérola azul, onde o fio tá saindo, na primeira branca e na azul que a gente colocou. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos colocar 3 azuis. Nós vamos entrar na azul que o fio tá saindo e nas duas primeiras azuis que a gente colocou. E aí, vai ficar dessa forma aqui. Tá? Agora, nós vamos colocar uma branca. Uma branca. Uma azul. E uma branca. E uma branca. Nós vamos entrar. Dentro da azul, aonde o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui. Aí, novamente, vamos colocar... Uma branca. Uma branca. Uma azul. E uma branca. Vamos entrar dentro da azul que o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Ficando assim. Novamente, vamos colocar... Uma branca. Uma azul. E uma branca. Vamos entrar dentro da azul, aonde o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Ficando assim, ó. Mais uma vez, a gente vai colocar uma branca, uma azul e uma branca. Vamos entrar, novamente, na azul que o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma aqui. Agora, nós vamos pôr três azuis. Nós vamos entrar na azul que o fio tá saindo. E nas duas primeiras azuis que a gente acabou de colocar. Novamente, três azuis. E fazemos a mesma coisa. Entramos na azul que o fio tá saindo. E nas duas primeiras azuis que a gente colocou. Ficando dessa forma aqui. Vamos colocar, novamente, três azuis. E vamos entrar na azul que o fio tá saindo. E nas duas primeiras azuis que a gente colocou. Ficando assim. Mais uma vez, três azuis. E aí, a gente faz a mesma coisa. Entra na azul que o fio tá saindo. E nas duas primeiras azuis que a gente colocou. Agora, nós vamos colocar uma branca, uma azul e uma branca. Vamos entrar na azul que o fio tá saindo. Na primeira branca. E na azul que a gente acabou de colocar. Ficando dessa forma. Mais uma vez. Uma branca, uma azul e uma branca. Vamos entrar na azul que o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Mais uma vez. Uma branca. Uma azul. E uma branca. Vamos entrar na azul aonde o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Mais uma vez. Uma branca. Uma azul. E uma branca. A gente vai entrar na azul aonde o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Agora, nós vamos colocar três azuis. Nós vamos entrar na azul que o fio tá saindo. E nas duas primeiras azuis que a gente acabou de colocar. Ó. Ficando assim, ó. Certo? Agora, vamos colocar uma branca. Uma azul. E uma branca. Nós vamos entrar na azul que o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Ó. Ficando. Dessa forma aqui. Mais uma vez. Vamos colocar uma branca. Uma azul. E uma branca. E vamos entrar na azul que o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Ficando, então, dessa forma aqui, ó. Aí, gente. Agora, o que que a gente vai fazer, né? Eu tô saindo dessa minha pérolazinha azul aqui, ó. Eu vou colocar uma branca. Ó. E vou entrar nessa azul que tá aqui, nessa ponta aqui do outro lado, ó. Vou trazer pra cá, ó. Aí, vou entrar nessa azul, ó. Da ponta. Vou colocar outra branca. E vou entrar naquela azul que tava lá embaixo, ó. Naquela outra ponta lá embaixo. Aqui, ó. Deixa eu separar aqui pra vocês verem, ó. Vou entrar nessa azul aqui que o fio tava saindo, ó. Depois. E aqui eu vou fechar. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Fechando. Dessa forma aqui. Aí, eu tô saindo aqui, ó. Dessa azul que tá aqui, ó. Eu vou entrar nessa branca. Ó. Ó. Tava assim, nessa posição. Eu só fiz botar assim, ó. Vou entrar nessa branca que tá aqui na ponta. Tá? E nessa outra branca aqui, ó. Ó. Aí, aqui eu vou colocar uma pérola branca. Coloquei essa pérola branca. Coloquei essa pérola branca. Vou entrar novamente nessa branca que tá aqui, ó. Desse lado. Vou botar aqui pertinho. Nessa branca que tá aqui. Nessa que tá aqui. Nessa que tá aqui. E na branca que eu coloquei. Ó. Vou entrar primeiro nessa aqui, ó. Vou puxar, ó. Pra você ver como é que vai ficar. Já passou por baixo. Ela vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu entro novamente nessa branca. Nessa outra branca aqui. Naquela branca que a gente tinha colocado. E aí, vamos entrar nessa branca aqui da frente, ó. E vamos fazer a mesma coisa. Coloca outra branca. Que é a que vai ficar aqui no meio. Aí, nós vamos entrar nessa branca. Nessa outra branca aqui do meio. Nessa outra branca desse lado. E nessa branca que a gente acabou de colocar. Tô segurando aqui de uma forma que dê pra vocês verem melhor, tá? Ó. Nessa branca aqui, ó. Depois, nessa branca aqui. E na branca que a gente acabou de colocar, ó. E aí, você puxa sempre que é pra fechar bem direitinho. E aí, nós vamos entrar nessa azul que tá aqui, ó. Tá? Tá? E aí, nós vamos entrar nessa azul que tá aqui. E aí, você vai fechar com as pérolas brancas. Essa lateral, tá? Sempre é isso. Você coloca uma branca. Entra nessas três. Na branca que colocou. E na branca aqui da frente, ó. Na continuidade aqui, ó. Ó. Entra na azul. Na branca. Na branca. Na outra azul. Na branca que a gente colocou. E nessa outra branca aqui da frente. Aí, novamente, coloca uma branca. Aí, novamente, coloca uma branca. E aí, você vai entrar do outro lado. Se o fio tiver saindo desse lado, você vai entrar por esse lado. Então, ó. Tá saindo dessa branca. Nós vamos entrar nessa branca. Nessa branca. Nessa outra branca. Onde o fio tá saindo. E na que a gente colocou. E aí, vamos para a branca da frente, ó. E assim, a gente vai fechar ela todinha até chegar aqui. Ó. Coloquei uma outra branca. Agora, o meu fio tá saindo dessa branca aqui desse lado. A gente vai entrar na branca. Desse outro lado. Nessa branca aqui do meio. Na branca onde o fio tá saindo. E na branca que a gente colocou. Ó. E aí, vamos entrar nessa branca. E na branca que a gente acabou de colocar. E depois, já, nessa outra branca aqui da, ó. Tá bom? Aí, novamente, vamos pôr uma branca. Vamos entrar nessa branca que tá aqui. Nessa branca aqui no meio. Nessa branca onde o fio tá saindo. E depois, na branca que a gente acabou de colocar. Ó. Aqui na branca que a gente acabou de colocar, ó. E agora, eu vou entrar nessa outra branca aqui da frente. Aí, novamente, a gente coloca uma branca. Vamos entrar nessa branca que tá aqui. Nessa branca aqui do meio. Nessa que o fio tá saindo. Na branca que a gente acabou de colocar. E depois, nessa azulzinha aqui, ó. Vamos lá. Ó. Umas três brancas. Na branca onde o... Que a gente acabou de colocar. E depois, aqui na azulzinha. Ó. Tá? Dessa forma aqui. Aqui, gente. Em vez da gente fechar com uma branca. A gente vai fechar com uma azul, tá? A gente vinha fechando aqui com as brancas. Só que quando chegar aqui. Que é a última que a gente vai colocar pra fechar. A gente vai fechar com a branca. Com a azul, aliás. Desculpa. Com a azul, tá? Vamos colocar uma azul. Nós vamos entrar nessa azul que tá aqui. Na branca aqui do meio. Na azul que o fio tá saindo. E depois, na azul que a gente colocou. Nessa azul. Na branca. Na azul que a gente colocou. E vou entrar nessa outra azul aqui. Como se eu fosse continuar, tá? Tando aqui, passa nessa que ficou aqui na pontinha, ó. Porque ficou bem aqui nessa pontinha aqui no meio. Passa dentro dela. Aqui, ó. Passou dentro dela. A gente tava assim. Você vai virar. Você vai virar. Virou. Entra nessa azul que tá aqui, ó. E agora, o que a gente fechou desse lado. Vai fechar aqui desse outro lado. Só que você vai colocar primeiro azul. E depois, todas são brancas. Tá? Então, vamos lá. Coloquei uma azul. Entro nessa azul que tá aqui do outro lado, ó. Aqui. Nessa azul que tá aqui. Na azul que eu acabei de colocar. Aqui. E depois, nessa azul aqui, ó. Pra frente. Ó. Vão vendo? Ó. Fechando aqui, tá? E aqui, a gente vai fechar o restante com as brancas. Todas são brancas. Coloca uma branca. Entra na azul que tá aqui. Na azulzinha aqui do meio. Na azul que o fio tá saindo. Na branca que a gente acabou de colocar. E nessa outra branca aqui, ó. Ó. Entrei nas duas azuis. Nessa outra azul aqui. Nessa outra azul aqui. E na branca que a gente acabou de colocar. E nessa outra branquinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Vamos fechar tudinho. Coloca outra branca. Vamos entrar nessas três brancas que estão aqui. Nessa. Nessa. E nessa. E depois na que a gente colocou. E vamos entrar nessa branca aqui, ó. Que tá aqui, ó. Sempre assim. Coloca outra branca. A gente vai entrar nessa branca que tá aqui. Nessa branca que tá aqui no meio. E depois nessas três branquinhas aqui, ó. Ó. Nessa. Nessa. E nessa aqui, ó. E aí, colocamos outra branca. Aí, entramos nessa branca que tá aqui. Ó. Nessa branca que tá aqui. Entramos nessa branca. Nessa branca que tá aqui no meio. E depois nessas três branquinhas aqui, ó. Vamos lá. Nessa. E nessa aqui que tá no meio, ó. E agora nessas três aqui, ó. Já tá acabando. Falta só mais uma, duas, três. Coloca uma branca. Gente, é sempre esse mesmo passo pra fechar. Coloca uma branca. Entra nessa branca que tá desse lado agora. Nessa outra branca aqui no meio. Nessas duas brancas e nessa azul, ó. Vamos lá. Ó. Nas duas brancas. E nessa azul aqui, ó. Aí, novamente, ó. A branca tá terminando essa parte. A gente entra nessa azul, nessa branca que tá aqui. E depois nessa azul e nessas duas brancas. Tá? Vamos lá. Olha aí. Negócio. Pronto. Nas azul e nas duas branquinhas que tão aqui, ó. E agora, a gente vai fechar com a última branca aqui. Pra fechar a última branca que vai usar aqui nessa lateral pra fechar. Aqui, eu coloco uma branca. Vamos entrar nessas duas branquinhas que tão aqui. Nessa e nessa. Vamos entrar logo dentro delas. Ó. Nessa e nessa. Pronto. E agora, vamos entrar nessas três branquinhas aqui, ó. Pronto. E fechamos a lateral dos dois lados. Tá? Porque a gente vai utilizar ele assim, ó. Certo? Então, eu tô saindo aqui dessa branca, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que chegar nessa azul aqui, ó. Eu tô sa... Eu tô dentro... Vou só virar aqui pra ficar melhor pra me segurar. Eu tô saindo dentro dessa branca aqui, ó. Eu tô saindo aqui, ó. Dessa branca aqui. E eu tenho que chegar nessa azul aqui, ó. Então, eu vou entrar por dentro dessas brancas. Até chegar aqui na azul, ó. Ó. Entro dentro dessas brancas aqui. Ó. Meu fio embolou aqui. Pronto. Pronto. E agora, eu vou entrar na azul, ó. Viu? Tem que descer pelas pérolas até você chegar nessa pérola azul que tá aqui na ponta, ó. Que é essa pérola azulzinha aqui, ó. Tá? Chegada aqui, a gente vai fazer... Essa parte aqui da âncora, tá? Como é que a gente vai fazer, ó. Tô aqui, ó. Saindo dessa pérola azul, tá? Essa aqui, ó. Agora tá de frente, tá? Aqui é de lateral e aqui é de frente. Ó. Tá? A gente vai colocar... Uma branca. Uma azul. E uma branca. Vamos entrar na azul, aonde o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Ó. Na azul que o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. Tá? Ó. Ficando assim. Novamente. Uma branca. Uma branca. Uma azul. E outra branca. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos entrar na azul, aonde o fio tá saindo. E vamos entrar apenas na branca e na primeira azul que a gente colocou. Na primeira branca e na azul. Ficando dessa forma aqui, ó. Tá? Tá? Mais uma vez, vamos colocar uma branca, uma azul e uma outra branca. E vamos fazer a mesma coisa. Entrar na azul que o fio tá saindo. Na primeira branca e na azul que a gente colocou. Ficando, ó. Dessa forma aqui, tá? Tá? É quase como se fosse um crucifixo, tá? Aí daqui a gente vai continuar. Aí aqui novamente a gente vai colocar uma branca, uma azul e uma outra branca. Nós vamos entrar na azul onde o fio tá saindo, na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. E aí ele vai ficar dessa forma. Aqui, gente, a gente vai colocar uma branca, tá? E vai entrar nessa azul que tá aqui, ó. Tá? A gente começou por essa azul aqui desse lado. Vamos entrar nessa azul aqui, ó. Ó. Nessa azul que tá aqui, ó. E aqui vamos colocar uma outra branca. E vamos entrar, ó, nessa azul que tá aqui. Que é aquela da ponta que ficou lá, ó. Que é pra fechar aqui. Fechou, ó. E aí vamos fechar essa lateralzinha aqui. Como que a gente vai fechar nessa lateralzinha aqui, ó? Tá saindo da azul, né? Ó, virei assim. Vou entrar dentro dessas três brancas aqui, ó. Primeira. Segunda. Ó, e terceira. Tá? As três brancas. E aqui eu vou colocar uma branca. E aí eu vou entrar de novo dentro dessas três brancas que eu acabei de entrar. Que é essa, essa e... Essa daqui. Ó, tá? E aí eu entro dentro dessa branca que eu coloquei. E entro nessa branca que tá aqui. Nessa branca que tá bem aqui no meio, aqui dentro, ó. Nessa branca aqui do outro lado. Vamos lá. Nessa, ó. Essa aqui, ó. Aí essa aqui que tá bem aqui no meiozinho, ó. Tão vendo? Ó. E essa outra branquinha aqui, ó. Ó. E passo novamente dentro dessa branca aqui. Do meio aqui, ó. Certo? Entro nessa azulzinha aqui. Que tá ao lado do que o fio tá saindo, ó. Que é essa aqui, ó. Que é pra vir pro outro lado aqui, pra fechar esse lado aqui também. Aí a mesma coisa que a gente fez desse lado de cá, a gente vai fazer desse lado de cá. Entra dentro dessas três brancas que estão aqui, ó. Entra dentro das três aqui, ó. E agora eu vou botar uma branca. Vou entrar novamente dentro das três que eu acabei de entrar. Entra dentro da branca que eu coloquei aqui, ó. Ficou aqui no meiozinho. E vou entrar agora dentro dessas outras três brancas aqui, ó. Essa aqui. Essa que ficou aqui no meiozinho aqui dentro, ó. Essa outra branca aqui. E essa branca que o fio tá saindo. Tá? Ó. Essa aqui. Essa que tá bem aqui no meiozinho, ó. Essa que tá aqui, ó. E novamente, por dentro dessa aqui, ó. Pronto. Ficou pronta essa lateral aqui. E agora a gente vai andar com o nosso fio por dentro das pérolas até chegar nessa azul que tá aqui desse outro lado, ó. Entro nessa azul que tá aqui. Entro nessa branca, nessa azul, nessa outra azul aqui e nessa azul que tá aqui, que é a hora que eu quero chegar. Ó. Essa branca. Essa azul, ó. Essa azul, deu pra mim entrar logo nas duas, ó. Essa outra azul que tá aqui, bem no meio. E vou entrar nessa azul que eu queria, ó, chegar. E aí, vai ficar assim. E agora a gente vai fazer aqui a mesma coisa que a gente fez aqui do outro lado, tá? Que é colocar uma branca, uma azul e uma branca. Entra na azul que o fio tá saindo, na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. É o mesmo passo, gente. A gente tem que fazer aqui desse lado. E aí, ó, tá? Pronto. Vamos repetir isso mais três vezes. Que é colocar uma branca, uma azul e uma branca. Entrar na azul, na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar. E aí, ó, tá? Agora a última, uma branca, uma azul e uma branca. Entra na azul, na branca e na azul que a gente acabou de colocar. Tá? A gente vira assim, vai colocar uma branca. Vai entrar nessa azulzinha que tá aqui, ó, do outro lado, né, ó. A gente começou aqui. Vamos entrar aqui nessa azul, ó. Aqui, ó. Vamos colocar uma outra branca. E vamos entrar na azul lá da ponta. Pronto. E aí, agora, a gente vai fechar do mesmo jeito que a gente fechou desse lado. Entra nessas três primeiras brancas aqui. Coloca uma branca. Entra novamente nessas mesmas três brancas que a gente acabou de entrar. E agora, a gente entra na branca que a gente colocou. E entra agora nessas três brancas aqui. Essa, essa que tá bem aqui no meiozinho, essa aqui do outro lado. E novamente nessa que o fio tá saindo. Aí, a gente vai entrar nessa azulzinha que tá aqui. Que é pra vir pro outro lado e fechar também esse outro lado. Da mesma forma que a gente fechou esse lado aqui, tá? Que é entrando nessas três brancas. Aqui, ó. Entrei nas três brancas, tá? Coloca uma branca. Entra novamente aqui nessas três brancas. E também na que a gente acabou de colocar. E pra fechar, entramos nessas três brancas aqui. Essa, essa que tá bem aqui no meiozinho. Essa e novamente nessa que o fio tá saindo. Ficando, ó, fechadinho aqui, tá? Bem direitinho, igual, todo fechado dos dois lados. Vou entrar nessa azul que tá aqui no meio. Aqui, dessa forma, ó. Aí, gente, a gente tem que chegar, tá? Nessa pérola azul que tá aqui, ó. Nessa azul que tá aqui, ó. Tá? A gente vai entrar por essas pérolas aqui. Vai descendo, descendo. Até chegar nessa que tá aqui, ó. Eu tô saindo aqui da azul, ó. Vou entrar aqui na branca. Não posso vir dessa branca pra essa branca, não, gente, tá? Eu tenho que dar a volta nessas quatro azul aqui do meio. Porque senão vai ficar torto. Ó, vou dar a volta. Se o seu nylon tiver acabado, você pode só dar um nozinho aqui e amarrar outro nylon aqui nessa pérola azul aqui, tá? Como o meu ainda tem, eu vou continuar daqui. E agora eu vou entrar, ó, nessas três, nessas, nessas aqui e vou chegar aqui, ó. E agora eu vou entrar. Ó, nessa azul que tá exatamente aqui, ó. Nessa aqui, ó. Chegar bem perto, focar aqui. Ó. Tá? Aí, gente, estando aqui, o que que a gente vai colocar? Vai colocar duas brancas. Uma azul. Gente, acabou minhas pérolas brancas. Eu tenho que pegar mais, só um instante. Tá? Vou colocar duas brancas, como eu falei, uma azul e uma outra branca. Tá? A gente vai entrar nessa azul onde o fio tá saindo, nas duas primeiras brancas e na azul que a gente acabou de colocar. Vai ficar, ó. Vai ficar, então, dessa forma aqui, ó. Nas duas primeiras brancas e na azul, ó. Vai ficar, então, dessa forma aqui, ó. Aí, aqui, a gente vai colocar uma branca, uma azul e duas brancas. A gente vai entrar na azul que o fio tá saindo, na primeira branca que a gente colocou e na azul. Ó. Ficando, ó, dessa forma aqui, ó. Tá? Aí, aqui, nós vamos colocar duas brancas, uma azul e uma branca. Nós vamos entrar nessa azul que o fio tá saindo, nas duas primeiras brancas e na azul que a gente acabou de colocar. Sempre, gente, puxa bem o fio, tá? Pra não ficar folgas. Eu tô soltando aqui que é pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Ó. Nas duas brancas e na azul. Ficando dessa forma aqui, tá bom? Aqui, nós vamos colocar três azuis. Nós vamos entrar nessa azul onde o fio tá saindo e nas duas primeiras azuis que a gente acabou de colocar. E aí, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Novamente, nós vamos pôr três azuis. Nós vamos entrar na azul onde o fio tá saindo e nas duas primeiras azuis que a gente acabou de colocar. Ó. 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 A gente embolou aqui, deixa eu só ajeitar aqui um instante. Pronto, a gente tinha embolado aqui, mas eu já ajeitei, ó, aí fica assim, tá? Só um instante. Aí, mais uma vez, nós vamos colocar três azuis. A gente vai entrar na azul, aonde o fio tá saindo novamente, e nas duas primeiras azuis que a gente acabou de colocar. Entrei aqui só na primeira, e agora eu vou entrar aqui na segunda azul que eu coloquei. Ele vai ficando assim, tá? Mas a gente vai ajeitar e vai ficar direitinho, tá bom? Porque isso aqui a gente vai virar assim, ó. Vai vir pra cá, ó. Tá? Aí, aqui nós vamos colocar duas brancas. Vamos colocar assim, né? Duas brancas, do jeito que tava mesmo. Uma azul e uma branca. Nós vamos entrar nessa azul, aonde o fio tá saindo. Nas duas brancas e na azul que a gente acabou de colocar. Nas duas primeiras brancas e na azul. Mais uma vez, agora a gente vai colocar. É uma branca, uma azul e duas brancas. Vamos entrar na azul que o fio tá saindo, na primeira branca e na azul que a gente acabou de colocar, tá? Ó, ficando dessa forma aqui. Aí, aqui nós vamos colocar... Eu vou pegar mais branca, gente, que as minhas acabaram novamente, só um instante. Pronto, fui só pegar ali as pérolas, porque as minhas tinham acabado, tá bom? A gente vai colocar duas brancas. Aí, gente, a gente começou aqui nessa pérola aqui, tá? A gente vai virar a nossa peça. Aí, nessa azul da mesma posição lá da que a gente começou, tá? Que é essa aqui, ó. Com a peça virada, a gente vai entrar dentro dela. Vai colocar... Opa, eu entrei pelo lado errado, peraí. Não é desse lado, é desse lado aqui, ó. A gente tinha entrado assim, mas é pra entrar assim, ó. Assim, ó. Do lado que tá só os azuis, ó. Você entra assim. Tá? E aí, aqui você vai colocar uma branca. Depois que você entrou. E vai entrar novamente nessa azul. Tá aqui. E vai ficar dessa forma aqui. E aqui nós vamos fechar tanto essa lateral aqui, como essa lateralzinha aqui de dentro. Como o meu fio tá pequeno, tá? Eu vou dar um nozinho aqui, escondendo essa pérola azul. E depois eu volto com um fio novo pra gente continuar, tá bom? Olha, gente. Eu coloquei aqui um fio novo, mas eu tô saindo aqui do mesmo canto onde eu tinha parado, tá? Que é dessa pérola azulzinha aqui, ó. Essa azulzinha aqui, ó. E agora a gente vai fechar aqui a nossa peça. Que é fechando aqui, passando aqui pelo outro lado e aqui por dentro, tá? Então, vamos lá. A gente tá saindo da azul, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar... Vamos entrar dentro dessas duas brancas aqui. Dessa azul que tá bem aqui no meio. E dentro dessas outras duas brancas aqui, tá? Ó. Essas duas brancas. Essa azulzinha que tá aqui no meio, aqui, ó. E depois essas duas brancas que tão aqui. Aí, aqui, a gente vai colocar uma branca. Nós vamos entrar dentro dessas... Das mesmas pérola. As duas brancas. A azulzinha aqui no meio e essas duas brancas que tão aqui. E aqui. E aí, você puxa. E aí, você vai entrar dentro dessa branquinha que você colocou. Vai ficar assim. Você vai andar por dentro dessas duas brancas aqui, ó. Pra frente, pra esse lado. Tá? Das duas brancas seguintes. Entra dentro das duas, tá? E aqui, a gente vai colocar mais uma branca. Nós vamos entrar dentro dessas duas brancas desse outro lado aqui. Dentro dessa branquinha que tá no meio. E, novamente, dentro dessas duas brancas aqui. Pra fechar essa parte é mais rápido. Porque a gente tá andando de duas em duas. Ó, entrei dentro das duas. A branca que tá no meio. E agora, dentro dessas outras duas aqui, ó. Do outro lado. Vamos entrar agora dentro dessa branca que tá no meio. E dentro dessas duas brancas que tão aqui. Aí, aqui a gente coloca, tá? Uma azul. Vamos entrar dentro dessas duas brancas aqui desse outro lado. Essa branquinha que tá no meio. E essas duas brancas aqui. E agora, aqui nas duas brancas desse lado. Vou entrar dentro da azulzinha aqui do meio. E vou entrar dentro dessas três azuis aqui. E novamente dentro da azulzinha aqui do meio. Isso, gente, é pra firmar aqui. Deixar ela bem firmezinha, bem juntinha, tá? Aí, eu entro novamente nessa azul que tá aqui do lado. Aí, em vez de vir pra essa aqui, é pra essa aqui, ó. Tá? Assim, ó. De cima pra baixo, ó. Tá? Aí, a gente levanta aqui a peça, ó. Levantei a peça. Eu vou entrar nessa que tá aqui, ó. Eu tô saindo dessa, ó. Eu vou entrar nessa que tá aqui, ó. Que é pra eu poder virar e fazer essa parte aqui de dentro, ó. Deixa eu puxar assim que é pra vocês poderem ver. Tá? Eu vou entrar aqui, ó. Dentro dessa azul que tá aqui desse outro lado. Apenas dentro da azul, ó. Aí, aqui, a gente vai pôr uma azul. Aí, gente, a gente vai entrar dentro dessa azul que tá aqui dentro desse outro lado. Essa azul que tá aqui em cima. E essa azul que o fio tá saindo. Essa azul que tá aqui. Essa azul que tá aqui, ó. Tem que mostrar pra vocês, pra vocês verem bem, né? Tem que segurar aqui. Ó, minha linha passou aqui por dentro dessa outra linha. Deixa eu sair daqui. Pronto. Aí, eu entro nessa azul que tá aqui, ó. E entro também na azul que eu acabei de colocar. Que foi essa daqui, ó. Aí, vizinho a azul, tem uma branca. Eu entro dentro dessa branca. Ó. Entrei dentro da branca. Agora, eu vou colocar uma outra branca. Ó, gente, aí eu entro dentro dessa branca que tá aqui do outro lado. Dessa azul que tá aqui no meio. E dessa outra branca que o fio tá saindo. Ó, gente. E aí, eu vou colocar uma branca. Tá? E vou entrar na branca que a gente colocou aqui no meio. Gente, eu espero que esteja andando aí pra vocês verem, tá? Que eu tô puxando aqui pra abrir bem, que é pra vocês verem. E vamos entrar também nessa branca que tá aqui, ó. E aqui a gente vai pôr a última branca pra gente fechar. A gente vai entrar, ó. Meu fio tá saindo aqui, ó, dessa branca. Vamos entrar nessa branca que tá aqui, nessa branca que tá bem aqui no meio, dentro dessa outra branca onde o fio tá saindo e dentro da branca que a gente acabou de colocar. Ó, é essa, ó, aqui, essa do meio, ó, aqui, a branca desse outro lado e a que a gente acabou de colocar, ó. Gente, espero que tenha dado pra vocês verem. Ó, tá vendo aqui, ó? Fechei todo, ó, tá todo fechado, tá? Fechado aqui e fechado aqui, ó. Mesmo eu abrindo, quando eu solto, ó, ele fica na posiçãozinha que ele tem que ficar, tá? Aí, eu tô aqui, o que é que eu vou fazer? Vou entrar dentro dessas três brancas aqui, que é pra terminar de fechar. Pronto. Como o meu fio ainda tem fio, eu vou continuar daqui. O que é que eu vou fazer, ó? Tô saindo dentro dessa branca aqui, ó. Vou entrar nessa azul, nessas duas brancas que estão aqui, nessa outra azul que tá aqui, nessa azul que tá aqui, e vou vir bem pra essa azul aqui, ó. Ó, essa que tá aqui. As duas azuis. Essa azul que tá aqui. Essa azul que tá aqui, ó. E essa outra aqui. Ficando dessa forma aqui, ó. Saindo dessa pérola azulzinha aqui, ó. Pronto. Aí, gente, o passo a passo aqui é o mesmo que a gente fez desse outro lado, tá? É só você voltar o vídeo e continuar daqui. Eu não tô com a peça nessa posição, mas o passo a passo é o mesmo, tá? Vou até começar, que é pra você ver como é o mesmo. Você vai colocar duas brancas, uma azul e uma branca. Você vai entrar nessa pérola azul que o fio tá saindo, nas duas primeiras brancas e na azul que você colocou. Pronto. Você vai ver que eu comecei desse jeito lá, quando eu comecei desse lado. Então, é só você continuar o vídeo e fazer essa parte aqui desse lado, o mesmo passo a passo desse. Eu não vou fazer que é pro vídeo não ficar muito grande, que a gente ainda tem que concluir aqui, tá bom, gente? Então, eu vou fazer aqui e volto já pra mostrar pra vocês. Então, gente, olha, aí quando você terminar é só você amarrar e esconder seus nozinhos. E aí, ele vai tá pronto assim, tá? Que você pode utilizar assim, ou que você pode fazer o detalhe aqui da correntinha, tá? Como eu fiz nessa rosa aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, como se fosse a cordinha dele, que é as pérolas amarelas, que eu vou usar nesse aqui. Aí, você vai pegar um outro pedaço de nylon, que eu já coloquei aqui na minha agulha. Você vai amarrar ele entre essa pérola azul, ele aqui assim, em pézinho, tá? Entre essa pérola azul e essa pérola branca. Aliás, entre a branca e a azul aqui. Vou até passar aqui com a agulha pra ser mais fácil. Pronto. Aí, você puxa até ficar um fiozinho pequeno aqui, ó. Aí, aqui você vai dar seus três nozinhos. E vai esconder o seu nozinho nessa pérola azul. Vou esconder aqui na pérola azul, ó. E aí, você corta esse excessozinho da pontinha pequena que ficou aqui. Aí, vamos entrar nessa pérola branca aqui, que tá ao lado da azul. Ele estando assim, nessa posição, você vai colocar cinco pérolas. Número quatro, da cor que você quiser. Eu tô utilizando aqui a amarela. Coloquei quatro, cinco, cinco pérolas. E aqui, você vai entrar na mesma pérola branca que o fio tá saindo. Ele vai ficar assim, ó. Você vai entrar com sua agulha dentro das três primeiras amarelas, tá? Aqui, ó. Que você colocou. Ele vai dar as três aqui. Tando assim, você vai colocar aqui agora... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pérolas amarelas. Número quatro. E aí, você vai entrar... Ela tá saindo de dentro dessa pérola amarelazinha aqui, né? Você vai entrar apenas dentro dela. Dentro daqui, o fio tá saindo, ó. Tá? Dessa forma aqui. E aí, ficou esse outro círculo maior. Nesse outro círculo maior, você vai entrar dentro da primeira, segunda, terceira e quarta pérola. Ó. Dentro de quatro pérolas. Uma, duas, três, quatro, ó. Das que você acabou de colocar. Ficando assim. Aí, aqui, você vai colocar duas amarelas. Duas. Duas. Aí, aqui, ó. É a branca que a gente fez. A gente vai entrar nessa outra. Tá? De frente pra ela. Nessa outra branca aqui. Aí, você vai colocar mais duas amarelas. E aí, você vai entrar nessa pérola amarela aqui, ó. Da onde essas duas aqui estão saindo, ó. Tá? Ó. E aí, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó. Certo? E aí, a gente vai descer, ó. Pelas duas amarelas aqui, ó. Vizinha branca. Pronto. Feito isso, gente, aqui, a gente vai colocar 60 pérolas amarelas número 4, tá? 60. Eu vou dar pausa, vou colocar aqui, que é pro vídeo não ficar muito grande. São 60, tá? Pronto, gente, ó. Já coloquei 60, tá? Meia zero. Pronto. Aqui. Aí, aqui, gente, você segura ele bem na pontinha, que é pra não ficar folgas, tá? E aqui, você vai enrolar pela... Pelo seu... Pela sua âncora. Pela sua âncora, né? Tá? Aí, aqui, você vai entrar na pérola. Porque ela tá desse lado. Você vai entrar pelo outro lado aqui, né? Número 4 aqui, né? As duas, número 4. Eu precisei soltar aqui, pra mostrar pra vocês, ó. Ele ficou frouxo, tá? Vocês apertem bem, gente, pra não ficar com folgas. Porque se vocês não apertarem bem, vai ficar frouxo, tá? Aqui no... Na cordinha. Aí, você vai passar por dentro... Dessas aqui, ó. Também, ó. Essas três, pra passar dentro dessas duas aqui do outro lado. Esse espaço é enorme. E nem parece que estamos no forão. Podemos dar uma festa aqui. Aqui tem tudo que eu podia que nós me mudar agora mesmo. E aí, vamos entrar nessa azul aqui, ó. Que é pra fechar tudo. E aqui, é só você dar seus três nozinhos, tá? Vou entrar dentro dessa pérola branca aqui. Pra mim, podendo dar meus três nozinhos entre essa branca e essa azul. E escondendo essa azul aqui. Duas. 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 E três. É só você cortar o excesso E a sua âncora Tá pronta E ela ficou assim E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima aula